RKA3JV Foi pedido que se multiplique 65 vezes 1. Só precisamos multiplicar 65, dá para escrever com um sinal de vezes, ou com um ponto, e vai significar 65 vezes 1. Não tem duas maneiras de interpretar isso. Você poderia ver isso como o número 65 uma vez, ou, como o número 1, 65 vezes somados. Mas, de qualquer jeito, se tem 1,65, literalmente, isso vai ser 65. Qualquer coisa vezes 1 vai dar essa coisa, seja ela qual for. O que quer que seja vezes 1 vai ser essa mesma coisa de novo. Se eu tiver apenas um tipo de marcador aqui, vezes 1, eu até poderia escrever isso com o sinal de vezes, vezes 1, seria aquele mesmo marcador. Assim, se eu tiver 3 vezes 1, vou ter 3. Se eu tiver 5 vezes 1, vou ter 5. Porque, literalmente, isso quer dizer que é 5 uma vez. Se eu colocar, sei lá, 157 vezes 1, isso vai dar 157. Acho que entenderam a ideia, né? Então, vou ter 5 minutos e agora, sabe? Obrigado.